O homem velho está querendo enganar você Dizendo coisas que não tem nada a ver Que Deus já era, é coisa do passado Que a moda agora é acreditar no que quiser Pode me chamar de doido ou de modê Mas não me enganassem, não estou errado O homem com toda a sua ciência Não pode explicar a essência de Deus Então me diga, quem criou a vida? Quem criou o homem e o que ele será? Quem criou o mundo, quem criou o dia? Tudo que respira faz ele girar Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Brigas e violência não A paz, meu irmão, faz bem pro coração Drogas e guerras não O homem velho está querendo enganar você Dizendo coisas que não tem nada a ver Que Deus já era, é coisa do passado Que a moda agora é acreditar no que quiser Pode me chamar de doido ou de modê Mas não me enganassem, não estou errado O homem com toda a sua ciência Não pode explicar a essência de Deus Então me diga, quem criou a vida? Quem criou o homem e o que ele será? Quem criou o mundo? Quem criou o dia? Tudo que respira faz ele girar Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Brigas e violência não A paz, meu irmão, faz bem pro coração Drogas e guerras não Então me diga, quem criou a vida? Quem criou o homem e o que ele será? Quem criou o mundo? Quem criou o dia? Tudo que respira faz ele girar Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Brigas e violência não A paz, meu irmão, faz bem pro coração Drogas e guerras não Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Brigas e violência não A paz, meu irmão, faz bem pro coração Drogas e violência não Drogas e guerras não Drogas e violência não Deus, meu irmão! Drogas e demonstration